Eu voltei a jogar Lord of the Rings Online esse ano e resolvi preparar esse vídeo respondendo a pergunta Vale a pena começar a jogar esse game agora? Então, sem enrolação, já bora lá pro vídeo! O Lord of the Rings Online é um MMORPG gratuito que foi lançado lá em 2007 pela Turbine. Ele, claro, é inspirado na obra do Tolkien, né, e aqui a gente acompanha os acontecimentos que rolam durante a época de O Senhor dos Anéis. E ao longo dos anos foram lançadas várias expansões do game, né. Atualmente a gente tem 11 expansões, focadas ali em Moria, em Myrkut, Isengard, Rohan, Abismo de Helm, Mordor, Minas Morgoth e por aí vai. E pra esse ano tá planejado o lançamento da expansão Legacy of Morgoth, que é o legado de Morgoth. Pelo que eu vi, o game mudou bastante ao longo dos últimos anos, né. Tanto com melhorias gráficas ali, como com a inclusão de mecânicas novas e o aumento do nível máximo dos personagens, que no início era de 50 e atualmente tá, pelo que eu vi, 150. Então dá pra ver que mesmo esse MMO sendo um dos mais nichados do mercado, ele ainda tem um cronograma ativo de lançamentos. Isso porque dá pra ver que boa parte dos responsáveis pelo game, eles são apaixonados por Tolkien. E mesmo com o projeto futuro do MMO de O Senhor dos Anéis na Amazon, eles já avisaram que vão continuar trabalhando no Lotto. E o game, ele também se mantém porque boa parte da comunidade que segue jogando Lotto procura de alguma forma apoiar o jogo. A gente tem ali um sistema de assinatura VIP dentro do game, com benefícios ali pros jogadores que assinam, além da possibilidade de comprar itens dentro do game. E essa é uma das maneiras que a galera usa pra apoiar de alguma forma a equipe de desenvolvimento. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Agora, uma das coisas que me fez experimentar o Lord of the Rings Online é que eu sou apaixonado pelos livros do Tolkien. Eu vou dizer pra vocês, ó, eu cresci lendo O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion. Aí aos poucos eu fui conhecendo mais alguns textos, como Os Contos Inacabados. E alguns anos atrás eu acabei ingressando na Tolkien Society, que a cada dois meses envia aqui pra casa publicações com artigos de pessoas que estudam a obra do Tolkien. Eu faço parte, né, daquela geração que, como muitos de vocês, ficaram loucos quando anunciaram no início dos anos 2000 que a gente teria filmes sobre O Senhor dos Anéis. Então nesse ponto do vídeo eu já digo pra vocês, né, se tu curte RPG e ao mesmo tempo é fã de Tolkien, vale a pena testar o Lord of the Rings Online, que na minha opinião é um game feito sob medida pra quem curte ler Tolkien. Em primeiro lugar, né, porque ele é essencialmente inspirado nos textos do Tolkien, apesar de ter muitas referências visuais de como parte da história é contada nos filmes. E o próprio ritmo que a gente tem na gameplay, mais lento, assim, ele lembra bastante como a história é contada nos livros. O que pra mim é o prato cheio, né, porque aqui nesse game eu acredito que a jornada vale muito mais a pena do que o próprio destino final. E uma das paradas mais legais é justamente jogar O Lord of the Rings Online lendo ou relendo O Senhor dos Anéis. Sério, em alguns momentos parece que a gente tá participando ali de alguns eventos dos livros. A galera que acompanha o canal sabe que eu curto MMOs e os que eu mais jogo atualmente são o Final Fantasy XIV e o World of Warcraft e o The Elder Scrolls Online. E nesse ano eu tenho jogado bastante também Black Desert Online e o Guild Wars 2. Aí eu pensei, né, se eu tô jogando tanto MMOs assim, por que não começar a jogar mais o Lord of the Rings Online, que se passa num universo que eu curto tanto e eu acho tão maneiro? Então a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês um pouco dessa minha experiência começando a jogar O Lord of the Rings Online esse ano e tentando ajudar vocês a decidir se vale a pena ou não começar a jogar o game também. Bom, vamos lá então, né? Pra baixar o game, basta acessar o site oficial, que é o lotro.com, ou instalar pela própria Steam. E logo ali ao começar o game, né, a gente tem o que pra muitos pode ser a primeira frustração, né? O jogo, ele não tem tradução oficial pra português brasileiro, o que talvez seja um obstáculo aqui pra vários jogadores. Aí logo de cara a gente cria o nosso personagem, né? No game a gente tem oito raças jogáveis. Tem os homens, os altos elfos, anões, hobbits, elfos, beornings e duas raças que precisam ser compradas com lotro points, que são os Stout Axis e os River Hobbits. E aqui um comentário, né, sobre esses lotro points, né? Essa é uma moeda do jogo que pode ser adquirida usando dinheiro real, obtendo conquistas no game e adquirindo reputação ali com as facções do jogo. Também dá pra conseguir essa moeda assinando o serviço VIP, que deposita 500 lotro points mensalmente pros assinantes. Aí depois de escolher a raça, a gente tem que escolher a nossa classe, né? A gente tem o Beorn, que pode ser um DPS, Tank ou Healer. O Brawler, que é focado ali mais em corpo a corpo e pode ser um DPS ou um Tank. O Burglar, né, que é o ladrão, aquela classe mais furtiva, suporte o DPS. O Captain, que funciona bem como suporte, mas também pode ser Tank, DPS ou Healer. O Champion, né, que é focado mais em ataque corpo a corpo e funciona bem como Tank ou DPS. O Guardian, que é um Tank clássico ali, mas também pode funcionar como DPS. A gente tem o Hunter, que tem aquela vibe mais Légolas, pra quem curte um estilo de gameplay mais à distância, como suporte ou DPS. O Loremaster, que tem um estilo mais mago, focado ali em poderes elementais pra suporte e dano. O Mariner, né, que tem aquelas skills pra buffar os aliados, então ele funciona mais com suporte e DPS. Essa é uma classe, pelo que eu vi, inspirada no Erandil. Tem o Minstrel, né, que usa o poder da música e é mais pra quem curte jogar de Healer ou de DPS. O Runekeeper, que também tem aquela pegada mais de mago, mas com foco ali mais em Healer ou DPS. E o Warden, que é focado no combate com a lança e funciona muito como o Tank ou DPS. E é importante comentar, né, pelo que eu vi, pra jogar de Brawler ou Mariner, a gente também precisa usar os Lotto Points. Bom, nos MMOs eu curto muito jogar com um personagem humano, né, me dá mais aquela sensação de eu ter aquela minha experiência como um humano explorando aquele lugar fantasioso, né. Como se eu tivesse tendo contato com aquelas criaturas mágicas e vivendo aquela aventura diferente. Então aqui eu resolvi criar um homem de Gondor pra explorar a Terra-média. Aí a gente tem várias opções pra personalizar a aparência do nosso personagem. Dá pra mudar a pele ali, o cabelo, a barba e os traços físicos do corpo e do rosto. O jogo, ele também possibilita que a gente pule o tutorial ou escolha entre dois tutoriais possíveis, né, que é o Shadows of Angmar ou Before the Shadow. Então terminada aqui a criação do personagem, é só dar um nome pra ele e a gente já parte pra nossa aventura. E logo de cara eu percebi que eu tava na cela de uma prisão ali, sendo resgatado por uma figura que é bem conhecida dos livros e dos filmes, né, o Passo Largo. Que a gente já sabe, né, que é o Aragorn, o filho do Arathorn, o herdeiro do trono de Gondor. E aí ele fala assim, vamos nessa, a gente tem que sair rápido se a gente realmente quer fugir desse lugar. Aí eu sigo ele e o jogo me ensina que os NPCs com símbolo de anel sobre a cabeça, eles têm alguma quest pra nos dar. O anel azul, ele significa uma quest em andamento e o anel amarelo é uma quest nova. Aí tem um anel com fogo, que é uma missão épica muito mais importante pra campanha. E ali no chão eu já encontrei uma bolsa com meu primeiro loot, né, eu saquei o que tava ali e eu equipei no meu personagem. O sistema de loot, ele é bem parecido com o que a gente vê nos outros MMOs como o UOL. Nesse primeiro momento a minha ideia era ir coletando tudo que é loot e sempre substituir se eu tivesse algo pior no meu personagem. Aí aos poucos eu fui melhorando minha espada, elmas, ombreiras e por aí vai. E nesse início de jogo eu percebi que eu comecei com cinco habilidades de combate e conforme eu fui upando o personagem depois eu passei a ter acesso a mais e mais skills. E assim que eu consegui fugir daquela prisão, eu acabei encontrando uns bandidos na saída. Eu tive que matar alguns deles e foi aí que eu descobri que naquele lugar tinha um hobbit preso. Por algum motivo os homens daquele lugar, eles estavam procurando algum hobbit em específico. Então eu ajudei aquele hobbit a escapar e logo em seguida eu dei de cara com um Nazgo que tava procurando por um hobbit bolseiro. Claro, ele tava procurando o hobbit que aparentemente poderia estar com aquele um anel. E é nesse momento que a gente percebe que o tempo inteiro a gente vai participar de uma forma ou de outra dos eventos de O Senhor dos Anéis. O nosso personagem, ele não é um dos personagens centrais dos livros, mas ele vai fazer parte da história e de várias formas diferentes a gente vai participar dos eventos principais de O Senhor dos Anéis. O que eu achei muito maneiro, né? Porque a gente é uma pessoa normal ali daquele mundo que vai ter a oportunidade de testemunhar os eventos grandiosos da Terra-média. Bom, depois dessa introdução breve ali, eu percebi que eu tava na cidadezinha de Arkett, que fica nas terras de Bri, ao norte do vilarejo de Bri. Essa área fica na região de Eriador, perto do condado. Quando eu abri o mapa, foi que eu tive a dimensão da proporção gigantesca desse jogo. Só a região perto de Bri, pelo visto, já me renderia ali algumas dezenas de horas de jogo até eu explorar aquelas terras todas e fazer as missões daquele lugar. Aí, conforme eu fui explorando a cidade de Arkett e as redondezas, começou a ficar muito mais claro que os gráficos do jogo, apesar de terem sido atualizados ao longo dos últimos anos, ainda assim eles continuam muito datados, principalmente se a gente comparar com os MMOs mais modernos. A gente acaba se acostumando com os gráficos mais antigos, então já fica aqui a minha ressalva. Se tu é daquele tipo de jogador que se incomoda com esse tipo de gráfico mais antigo, talvez isso seja um obstáculo pra tu te divertir com o Lord of the Rings Online. Ainda assim, eu acho que o charme do jogo, por assim dizer, é justamente na experiência de explorar com calma aquele lugar e desfrutar aquelas paisagens ali da Terra-média. E foi justamente o que eu fiz aqui. Eu procurei ler cada missão que eu recebi ali com calma pra conhecer mais aqueles personagens e os dilemas e as histórias deles. Bom, como eu falei pra vocês, esse jogo é feito pra gente apreciar a jornada sem pressa, assim como a gente faz com os livros. Essa história fala muito mais sobre a jornada, sobre as relações que a gente constrói, não é necessariamente sobre o destino final. Talvez tu for aquele tipo de jogador que prefere rushar a campanha e focar no endgame, o lotro não seja o game ideal pra ti. Bom, eu segui explorando ali a área e fazendo as missões ali, até que em determinado momento o game disse pra eu escolher uma especialização de classe. Ou seja, além de ter escolhido a minha classe, eu criar o personagem e agora eu podia escolher uma subclasse. Eu tinha ali três opções, uma mais focada na função tank, uma focada no estilo DPS single target e uma estilo DPS com ataque em área. Eu acabei escolhendo o estilo berserker, né, que é single target, que é focado em dar mais dano contra um inimigo. Aí eu continuei fazendo as quests ali da região, até que eu me deparei com uma quest mais diferente. Cruzando ali um lago, numa pontezinha, eu encontrei uma casa, até num lugar bem bonito, e lá dentro da casa um NPC me ofereceu uma quest. Mas essa quest, ela tinha um pré-requisito pra eu iniciar ela, eu precisava gastar lotro points pra comprar aquela quest. Então eu me dei conta que o game ia começar a forçar essas pequenas compras, assim, ou limitar alguns conteúdos com uma paywall, né, que é uma barreira através de um sistema de monetização. Eu sei que dá pra conseguir esses lotro points fazendo atividades ali dentro do próprio jogo, mas só essa limitação já pode afastar alguns jogadores. Eu não sei a dificuldade que é pra gente acumular esses lotro points no game, mas eu acho que é importante comentar sobre isso. Bom, outra forma de conseguir acessar esse tipo de missão rapidamente é assinando o serviço VIP do lotro. Provavelmente é um serviço que vale a pena se a pessoa for jogar muito o game, quiser aproveitar ali os benefícios e ainda quiser apoiar o jogo ao mesmo tempo. Mas é um fator que pode afastar alguns jogadores do game. Bom, de qualquer forma, fica aqui na tela o preço da assinatura e a lista de benefícios pra quem quiser conferir e ver se vale a pena assinar ou não. Bom, logo depois o game me forneceu uma montaria, o que facilitou bastante a minha experiência de exploração a partir dali. Apesar do cavalinho não ser tão rápido, ainda assim é muito melhor eu te percorrer tudo a pé. E aí foi nesse ponto que o game me mostrou de relance alguns eventos importantes que viriam a acontecer no jogo. Sabe aqueles momentos épicos da história do Senhor dos Anéis? Então, foi basicamente isso pra me dar aquele gostinho das aventuras que eu ainda ia viver ali, né? Encontrando personagens clássicos e participando dos feitos que mudariam os rumos da Terra-média. Bom, depois de passar um bom tempo ali fazendo as missões de Ark, a vila foi atacada e eu precisei ajudar a defender ela. Enquanto a vila tava ali pegando fogo, eu precisei enfrentar alguns bandidos e nesse ponto ficou mais evidente que o combate do game ainda tava muito simples, né? As minhas habilidades de ataque no geral, elas eram muito parecidas umas com as outras e a dificuldade dos combates no geral ainda tava muito fácil. Pode ser pela classe que eu escolhi, Champion, né? Que tem uma capacidade maior de defesa, inclusive me pareceu uma boa opção pra quem vai começar a jogar o game sozinho. De qualquer forma, essa simplicidade do combate pode ser algo que mude mais pra frente. O game nesse ponto ainda seguia me ensinando algumas mecânicas, como viagem rápida e o sistema de comunicação por correspondência, que pelo que eu entendi é facilitada pra quem assina o serviço VIP. Aliás, chegou uma carta aqui de um hobbit me convidando pra uma aventura na região do condado. Eu fiquei curioso pra explorar um pouco da região e conhecer essa tal de vila dos hobbits. Bom, o jogo também me explicou mais sobre o sistema de montarias e sobre o sistema de deeds que são as conquistas. Aí uma das minhas missões seguintes foi pra explorar uma caverna que eu descobri que tava lotada de aranhas. Alguns provavelmente vão ter mais pavor desse lugar do que de mordo, né? Eu confesso que foi um alívio quando eu terminei a missão e eu pude pegar o cavalo e ir embora dali. Bom, depois de algumas horas fazendo mais algumas missões nessa região e ajudando as pessoas a reconstruírem aquele lugar, né? O meu caminho me levou pro vilarejo de Bri, que é a maior cidade que eu encontrei nesse começo do jogo. Sério, olha o tamanho do mapa da cidade. Eu cheguei a me perder ali com tanta coisa pra explorar, né? Eu decidi tornar Bri o meu local principal. Inclusive eu defini a cidade aqui como meu ponto primário pra fazer viagem rápida. Aliás, foi aqui também que eu vi que eu poderia me especializar em profissões diferentes, né? Dá pra focar aqui na forja de armas, de joias, culinária, alfaiataria e por aí vai. E nesse ponto eu já tava com a sensação que eu ainda tinha muita coisa pra explorar no jogo, né? Provavelmente eu tenho muitas mecânicas ainda pra descobrir, além de várias regiões do mapa pra desbravar. Imagina, se eu passei tantas horas só explorando aquela região de Eriador, no norte da Terra-média. Imagina quando eu avançasse pra conhecer os segredos de Moria, Isangar, Gondor e eventualmente eu tentasse ali me aventurar por Mordor. É uma jornada que eu tenho a intenção de fazer sem pressa, conhecendo cada pedaço do mapa com calma. E eu confesso que apesar de ser um game antigo, com gráficos talvez mais ultrapassados, né? Algumas coisas sobre esse game me fazem querer jogar mais. A ambientação e o cuidado com os detalhes aqui são um deleite pra alguém que é muito fã de Tolkien. A maneira como a história e as missões são construídas também fazem com que a gente não tenha pressa pra curtir o game. E também combina muito com a forma como o Tolkien nos conta a história. E como eu disse pra vocês, né? Esse jogo é feito pra quem quer relaxar e curtir a vibe da Terra-média, sem focar no endgame, ou em ter os melhores equipamentos, ou jogar necessariamente a expansão mais recente. O combate mais simples e o sistema de monetização com algumas microtransações talvez afaste alguns jogadores novos. Mas se assim como eu curto o Senhor dos Anéis, gosto do gênero de MMO e tá procurando um game pra relaxar e jogar sem pressa, é bem possível que tu te sintam em casa aqui no Lord of the Rings Online. Eu provavelmente vou continuar jogando Final Fantasy XIV, WoW e outros MMOs que eu curto, mas eu sinto que com alguma frequência eu vou voltar pra Terra-média e ver quais outros segredos eu ainda tenho pra descobrir aqui no Lord of the Rings Online. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui com as primeiras impressões sobre o game. Deixem um comentário aqui a galera que tem interesse em jogar o Lothro aqui, ou a galera também que já joga há um bom tempo e quer comentar aqui mais sobre o game. Como eu falei pra vocês, eu tô animado pra testar mais aqui do jogo e ainda ficar de olho na nova expansão Legacy of Morgoth, que deve sair ainda esse ano. Lembrem de dar um like aqui se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui no canal e até a próxima!